maravilhoso eu lembro uma vez que eu fui gravar lá na panela com o Daniel e a gente tava fazendo um era uma chamadinha lá e eu tava na panela e ele falou grava aqui pra gente, faz um anúncio aqui e aí eu falei pra ele, mas você quer o anúncio pão de açúcar ou Guanabara? aí ele, como assim? eu falei não, porque é diferente né, no pão de açúcar você fala o cliente, você que está andando aqui pelo mercado pão de açúcar, o patinho hoje está na promoção aproveita e leva para o seu almoço no Guanabara é, e aí dona marinha que está aqui andando no Guanabara o patinho hoje 23h50 é o outro momento que a gente pelo amor de Deus, não, faz pão de açúcar pão de açúcar